O vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a maçar uma porta velha de uma maneira fácil e prática após a vieita Então pessoal, o primeiro passo que você tem que fazer aqui Essa porta já está com defeito, essa porta aqui já tem uns 12 anos Então eu já lixei aqui para tirar mais o excesso, porque ela estava muito grossa Tirei aqui a fechadura, que o fundamental também é você tirar a fechadura E a massa que eu vou usar aqui é uma massa acrílica, só presta se for acrílica Para você estar fazendo esse tipo de serviço Então eu vou dar início aqui, você tem que ter uma espalda grande E aqui umas empanadeiras de aço É fácil demais de você estar fazendo esse trabalho Eu coloquei aqui esse papelão, para não sujar o chão Então com a espalda aqui, você vai só espalhando a massa Então a massa já vai tapar esses próprios buracos que estão aqui, os defeitos Aproveitando você que não é inscrito aí no canal Que se inscreva Compartilhe sempre meu vídeo com seus amigos Deixa aquele like aí para fortalecer o vídeo O segredo, como a massa acrílica é uma massa forte, resistente O segredo aqui é você espalhar ela bem Não deixar o bolo de massa Porque depois você vai ter trabalho de lixar Por isso que é bom você tirar aqui a fechadura Porque aí você já passa aqui Eu vou aplicar esse lado de cá Depois eu vou aplicar no outro Esperar secar bem para eu aplicar a segunda demanda Pronto Já está pronto aí para receber a segunda demanda Muitos de vocês no comentário me perguntaram Quantas horas a gente tem que aplicar a segunda demanda Isso aí vai depender do tempo da sua cidade Ela está 100% seca Se tiver algum lugar ainda molhado Aí você tem que esperar secar Para você aplicar a segunda demanda A primeira demanda sempre Ela demora um pouco mais para secar Já na segunda ela já seca mais rápido Aqui na caixaria Eu resolvi também emassar Que estava com alguns defeitinhos Alguns buraquinhos Então já passei a massa aqui Eu apliquei 3 demão de massa Que foi o necessário Agora eu vou dar início Lixar O que é que eu aconselho? Você ter uma lixadeira dessa Uma desempenadeira de lixar Por que? Se você for passar lixa Acaba comendo muita massa Fazendo aquela funda Como a lixadeira aqui Ela é retinha Então fica melhor de você lixar Eu vou usar dois tipos de lixa De madeira Eu vou usar a primeira A 100 para eu tirar O excesso E uma 180 Que é uma mais fina Para eu fazer o acabamento Então eu vou dar início Estou usando aqui uma máscara Com a lixadeira É muito bom Que a massa fica certinha Por isso que muitos de vocês No comentário Falaram Que aqui é uma massa acrílica Ela é muito dura Muito ruim de lixar Mas se você aplicar ela Bem aplicado Você vê que ela não está Me dando trabalho nenhum De eu lixar Porque a massa Ela já está certinha Eu só estou passando A lixa aqui Só para tirar Alguma imperfeição Que fica Terminou de lixar Passar um pano Para tirar o excesso Do pó Nela toda Para quando você pintar Ter aderência A tinta Então você vê o pano Como é que está Eu já limpei Dos outros lados Agora a gente vai dar início Aqui A pintura O que é que você precisa Uma vasilhinha Dessa daqui Essa daqui É daquelas De sorvete Um rolinho Aqui de 15 Tem que ser Esse daqui Da espuma preta Porque é o melhor Para fazer Esse tipo de serviço Um pincel Aqui de 2,5 Tinta Esmalte sintético E uma luva E uma máscara Para você estar fazendo Serviço É muito fácil Você vê que ele cabe Certinho Aqui Na vasilha Trabalho concorrido Veja aí O resultado Porta e cor Zera Cor muito bonito Eu espero que esse vídeo Ter lhe ajudado Esse sempre é o objetivo Do meu canal É ajudar vocês Então Fiquem todos Com a paz de Deus Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Esse vídeo Foi patrocinado Por Trai Leves Soluções para sua Construção seca Tudo em Permeabilização Para sua obra